E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo Lembrando que a cada 10 dias vamos sortear uma camisa do nosso Tricolor para você seguidor que participa, comenta, deixa o seu like no nosso canal e principalmente é inscrito Com isso você tem muita chance de ganhar uma camisa do nosso Tricolor Temos muitas informações também nas nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo A diretoria do São Paulo divulgou, galera, os valores também dos ingressos na medida também que foi liberado o público nos estádios Nesse momento está liberado apenas 30% de público, com isso a diretoria do São Paulo cobra o ingresso mais caro do estado de São Paulo E conta, né galera, também que esse valor vai a R$ 110,00 com o valor mais barato dos ingressos Na medida também que o público for liberado, esses valores também devem cair Em breve também os públicos serão liberados para 50% nos estádios na capital paulista Com isso nosso Tricolor pretende abaixar esses valores para R$ 90,00 dos ingressos Em novembro também deve liberar ainda mais os públicos, no caso chegando a 100% E com isso o São Paulo deve baixar esses valores para R$ 60,00 E o setor popular também que será liberado no valor de R$ 20,00 para quase 10 mil torcedores que for o estádio O São Paulo pretende também somar cerca de R$ 400 mil por jogo para não sair no prejuízo nas partidas Com isso, galera, o que parece a diretoria do São Paulo visa os custos também dessas partidas E não a quantidade de torcedor nos estádios, onde poderia cobrar um valor bem menor Chegar a esse valor, né galera, também ter um estádio lotado de torcedores apoiando a equipe do nosso Tricolor E o São Paulo entra em campo e com mais uma rodada de Brasileirão Hernan Crespo não contará com o Igor Vinícius e o Ilha, que continua no refiz Galeano com suspensão do terceiro cartão amarelo e Orejuela também com opção do treinador Já que o lateral está recuperado da lesão e é à disposição Poderia atuar, né galera, um bom tempo e nessa partida e ajudar a equipe do São Paulo Com isso, o treinador também deve improvisar mais uma vez com o Igor Gomes ou Bruno Alves nas alas e do São Paulo O provável tricolor, galera, também é Thiago Volpe no gol, com o Arboleda Miranda e Léo na defesa Com o Hélito e o Igor Gomes nas alas ou Bruno Alves também como ala na equipe do São Paulo Com o Alizeiro e Rodrigo Nestor pelo meio campo Com o Luciano um pouco mais avançado no meio campo na equipe do nosso Tricolor Lembrando que o jogador vinha embaixo na equipe do São Paulo marcando poucos gols e poucas atuações devido a lesões Mas atuou muito bem nessa função de meio campista chegando a um ataque E com isso pode ser o armador do nosso Tricolor Eu acredito que o São Paulo ainda vem com o Caleri Rigoni no ataque O São Paulo ali fez a equipe do Santos, no Morumbi, hoje é 18 horas e 30 minutos Com transmissão do Premier Esse será também o clássico de número 11 de Hernando Crespo à frente da equipe do São Paulo E ele também não tem bons números em clássicos até aqui Com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas Um aproveitamento em abaixo dos 50% A vitória mais importante também, galera, foi em cima do próprio Palmeiras na final do Paulistão E a mais elástica da equipe do São Paulo à frente da equipe do Crespo É em cima do Santos e por 4x0 Tanto o Crespo quanto o do Caliri também, que é o treinador da equipe do Santos Sou impressionado por essa partida e pode inclusive ser demitido nessa rodada O São Paulo se vencer e assumiu a décima posição do Brasileirão Ficando a 4 pontos do G6 da competição e a 8 pontos do Z4 Então é uma partida importante para o nosso Tricolor Lembrando que essa rodada foi muito boa para o São Paulo Somar pontos e também, galera, assumir a décima posição E ficando muito perto e também da vaga na Libertadores Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações Se inscreva aqui no canal, participe, deixe o seu likezinho Comente sobre esses assuntos Assim você vai concorrer à camisa do nosso Tricolor Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!